render muitos capítulos. Neymar Paz se emociona com o acontecido de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberley. Prepare-se, meus amores, porque essa história está apenas começando e já promete ser a bomba do ano. Neymar, um dos jogadores mais conhecidos do mundo, emocionou a todos ao confirmar notícias sobre sua filha Helena, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberley. A imprensa internacional está fervendo com essa novidade e eu vou contar tudo pra vocês. Então, pega a pipoca e se acomode porque o babado é quente. Na última sexta-feira, Neymar surpreendeu a todos ao postar nas suas redes sociais as primeiras fotos da sua terceira filha Helena. A pequena é fruto do relacionamento extraconjugal de Neymar com Amanda Kimberley. A publicação gerou uma repercussão imediata, não só entre os fãs do jogador, mas também na imprensa internacional, que não perdeu tempo e logo começou a especular sobre a vida pessoal do astro. As imagens postadas por Neymar mostram Helena em momentos íntimos e emocionantes, incluindo a presença de Davi Luca, filho mais velho do jogador, segurando a irmãzinha no colo. Neymar não poupou emoções e escreveu na legenda da foto, Helena, 3 de julho de 2024, acompanhado de emojis de coração, mostrando todo o seu amor pela recém-nascida. A resposta dos fãs e amigos foi instantânea, com muitas mensagens de carinho e apoio. Amanda Kimberley, por sua vez, também compartilhou momentos do parto, destacando a presença de Neymar, Rafaela Santos, irmã de Neymar, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar e Davi Luca. Em sua publicação, Amanda expressou toda sua gratidão, minha rede de apoio, obrigada por tudo. Deus e vocês são minha fortaleza. Mas nem tudo são flores no mundo dos famosos. A felicidade com a chegada de Helena trouxe à tona uma questão preocupante, a saúde da bebê. Amanda Kimberley revelou que Helena enfrenta uma condição de saúde grave. Os detalhes ainda são poucos, mas a preocupação é grande entre os seguidores do casal. Até agora, Neymar e Amanda não deram declarações específicas sobre o estado de saúde de Helena, deixando todos ansiosos por mais informações. A notícia de que Helena enfrenta um problema de saúde grave rapidamente ganhou destaque na mídia internacional. Manchetes como Neymar surpreende ao postar as primeiras imagens de sua terceira filha e preocupação com a saúde de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberley. Tomaram conta dos sites e jornais. A curiosidade sobre a situação é enorme e muitos fãs estão divididos entre a alegria pela chegada da pequena e a preocupação com seu estado de saúde. Neymar, que sempre esteve sob os holofotes por seus feitos dentro e fora dos campos, agora se vê no centro de um turbilhão emocional. A chegada de Helena deveria ser um momento de pura alegria, mas a revelação da condição de saúde da bebê trouxe um tom de seriedade e apreensão. Como um pai dedicado, Neymar tem mostrado seu lado mais vulnerável e humano, emocionando ainda mais seus seguidores. E a novela não para por aí. A relação de Neymar com Amanda Kimberley sempre foi marcada por altos e baixos. E agora, mais do que nunca, eles precisam estar unidos para enfrentar essa nova fase. Será que eles vão conseguir superar essa dificuldade juntos? Os fãs estão ansiosos por um posicionamento oficial do casal, que até agora tem mantido o silêncio sobre os detalhes da condição de Helena. Enquanto aguardamos mais informações, o que nos resta é acompanhar de perto cada movimento desse casal que não sai dos holofotes. A cada nova publicação, a cada nova foto, a curiosidade só aumenta. E você, o que acha de toda essa situação? Deixe seu comentário, pois sua opinião é muito importante para nós. Então, meus amores, já sabem, né? Fiquem ligadinhos no nosso canal, porque qualquer novidade, qualquer detalhe, será trazido aqui em primeira mão. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like para não perder nenhum capítulo desse babado fortíssimo. Porque a história de Neymar, Amanda Kimberley e a pequena Helena ainda vai dar muito o que falar.